É o brabo, o ruando e o muro e o beca Daqueles big é o perverso do recinto É uma flecha no beat, carai Hey, yo, brabo e M.E. Mandou mensagem falando, tô com saudade Minha ideia vale o tiro, então brota aqui mais tarde Sabe que eu represento e me garanto na botada Sobe e desce numa sede experiente na sentada Roçando na minha quarenta, sentando eu de touca ninja Faz meu pau de trampolim, tá estra tirada e saia Tô intencionada no perigo, alto e risco, saciada de prazer Quer sentar pros envolvidos na sequência Tui boy doido na tensão que não tem fim Esqueceu de pular, pula e fez meu pau de trampolim Fez meu pau de trampolim, fez meu pau de trampolim Esqueceu de pular, pula e fez meu pau de trampolim Fez meu pau de trampolim, fez meu pau de trampolim Esqueceu de pular, pula e fez meu pau de trampolim Mal intencionada, querendo fuder, mandando uma foto e fico impressionada É várias porradas na puta safada, penetra no forte, sendo da bolhada Bota, 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 pula e fez meu pau de trampolim Tô na minha quarenta, sentando eu de dobra, ninja Faz meu pau de trampolim, tá estra tirada e saia Tô intencionada no perigo, alto e risco, saciada de prazer Quer sentar pros envolvidos na sequência Tui boy doido na tensão que não tem fim Esqueceu de pular, pula e fez meu pau de trampolim Mal intencionada, querendo fuder, mandando uma foto e fico impressionada É várias porradas na puta safada, penetra no forte, sendo da bolhada Bota, 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 pula e fez meu pau de trampolim Inscreva-se no canal DJ Willian, a mídia do momento